Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um criador que é um fenômeno, ele cria há mais de meio século, Manuel das Neves é um português radicado no Brasil, está em São Paulo, ele cria diversas espécies de psittacídeos raras, então por exemplo, ele tem um regente lutino único no Brasil, ele tem diversas mutações de cabeça de ameixa, ele tem o adcitos, Rosela adcitos lutina, bom, tem uma série de aves que nós vamos ver, mas a gente tem que chamar a atenção que quem cria mais de 50 anos psittacídeos ou pássaros é porque tem amor às aves, é um brilhante criador. E não se esqueçam, se gostar, dá o joinha e inscreva-se no nosso canal. Obrigado. Historicamente do criador, olha o seu Manuel aqui, está vendo o seu Manuel, na Covid, nós ali todos, vamos dizer que estamos todos precavidos. Tchau. 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 casal de bico torto? O primeiro casal de bico torto foi, naquele tempo no Brasil só tinha os red ramps, aqueles, mas aquelas... Comum. Comum. Então, era o red, então, depois vieram as, eu acabei entrando na... Calopsita, agapornis. Nas agapornis, também criei calopsita, tinha alguns pássaros brasileiros, as piruras, mas no fim foi eliminando e hoje só queria realmente várias mutações, várias espécies, mas todos eles de bico torto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E hoje a gente olhando a sua criação com o Red Wind, com essas maravilhas e mutações, inclusive das Roselas, a Rosela Ad Citus Lutina, Rudet, nossa, uma variedade grande que a gente vai mostrar no nosso filme, até o Regente Lutino, o primeiro Regente Lutino que chegou no Brasil, e dessa variedade toda, o que mais o senhor gosta? Não, eu gosto muito do King Pert, os diluídos, do Regentes e do Red Wind, e os cabeças de ameixa, sem dúvida, que são umas mutações divinas. Fantástico. Fantástico. Vamos ser sinceros, eu gosto praticamente de todos os pássaros que eu tenho aqui em casa. Está na veia. Está. Seu Manuel, com mais de 50 anos, a gente está com uma lenda viva aqui, e vocês vão ver o vídeo dele. Se vocês gostarem, não deixem de dar um joinha, inscrevam-se no nosso canal e vamos curtir. Muito obrigado. Tá. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri